Não sei quantos mil dias de quarentena Tá a Nicole e os amigos na live Hoje é o dia... Hoje é dia 21 Sábado E... Hoje, tipo assim Eu já comecei a dar uma surtadinha De medo É... Agora aqui, né, em Nova Iguaçu Já mandaram fechar o comércio Pelo menos do centro Aqui é onde eu moro no caso É... As pessoas meio que não... Não é que não tá levando a sério Tá levando a sério Mas são pessoas Micros e empreendedores É... Autônomos e tal Que eu acho que estão se sustentando O máximo que dá pra... Até onde eles conseguirem... É... Tentar ganhar o dinheiro Mesmo sabendo Que... Isso pode prejudicar as outras pessoas, né? Ele e as outras pessoas Por um lado eu entendo Por outro... Não Meu marido continua trabalhando Porque ele trabalha no mercado Então... Então... Continua Os ônibus agora De alguns lugares já pararam Estão parando de... 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 De um ponto ao outro Os que estão... Os... Que estão... Ainda trabalhando Estão diminuindo O horário de... Esqueci... Do último ônibus, por exemplo O último ônibus que meu marido Pegava pra vir pra casa Era... Era... Dez pra meia noite E... Até ontem Já tinha mudado O último tava saindo onze horas E hoje O último é dez horas Então começa uma preocupação De quem Além De... O medo de pegar alguma coisa É com a violência, né? Também Os lugares tudo... Tudo fechado Sem muito movimento E... Você começa a ter medo de... Não só Do vírus Mas de outras coisas também É... Tá bem complicado Já Hoje choveu Então tá mais fácil Assim pras pessoas Ficarem dentro de casa, né? Mas Tá complicado Então é isso Fechamos esse... Dia Assim Lave as mãos Peraí, seu repórter Estão... Deixa ele camar Deixa ele camar Cinema em casa Bom dia Hoje é dia vinte e três Segunda-feira Mais um dia Em casa Hoje eu fui na rua Pra ir na padaria Rapidinho E... E no único estabelecimento Que tá aberto Por enquanto Que já ia fechar Pra comprar Algumas coisas Pra poder Distrair as crianças Estão aqui Comprei massinha Estão brincando de massinha Ontem foi dia de filme A gente assistiu bastante filme Três filmes, né? É Mãe, aí vamos ver de novo? Vamos ver E é isso aí Nunca quer misturar tudo Né? Esses dias Eu resolvi Dar uma diminuída Na quantidade de... Eu não sei se eu falei isso já Mas eu acho que Eu resolvi dar uma... É... Diminuída Na quantidade de notícia Porque tá meio Bizarro Processar tudo isso E... Já tá ficando meio paranoica Com a questão da limpeza E tal E... Assim Eu tenho ligado em... Pouco Em horários específicos A TV E... Também tenho tentado Não entrar tanto No Facebook Porque no Facebook É o que eu mais... É onde Eu mais tenho notícias Assim Sendo elas Verdadeiras ou falsas Então É Bizarro Tchau